O que é o Gamerlyu Games? O que pra mim é uma honra, né? Porque sim, pessoal, hoje nós estamos gravando um vídeo de uma maneira diferente porque é um assunto que tá carente nos dois canais. Na verdade, a gente tá vendo, né, Bruno, que o pessoal ainda não entendeu a proposta da Santa Mônica pra franquia God of War versus mitologia e eu tô vendo muita gente se estapeando. E, galera, a ideia desse vídeo é acalmar os ânimos, acalmar, explicar pra vocês o que tá rolando pra que, principalmente, né, Bruno, a galera não se frustre quando for jogar o game, não é verdade? Totalmente, cara. Porque, assim, antes de mais nada, já vamos deixar aqui bem claro que esse vídeo aqui representa as nossas opiniões individuais, a minha opinião e a opinião do Calil, que ele vai falar por ele aí, tá? A gente não quer que vocês saiam se estapeando nos comentários, a gente quer que seja uma conversa bacana entre todo mundo. A comunidade que a gente tá criando de God of War é uma comunidade muito da hora e é uma comunidade que se ajuda muito e que sempre foi muito tranquila e respeitosa com relação um com os outros, principalmente aqui no canal. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso porque a gente tá vendo que a galera tá levando pra um nível que não é saudável, tá ligado? Exatamente. E a gente precisa usar essa voz que a gente tem aqui pra poder falar ô, rapaziada, dá uma acalmada aí, no fim do dia ainda é um jogo, ainda é uma parada pra você se divertir, não é pra você sair xingando um amiguinho que tá do outro lado só porque você tá atrás de um computador. Mas, antes da gente falar disso, eu acho que vale a gente falar também que se vocês gostarem desse vídeo, gostarem de Mitologia Nótica, gostarem de God of War, se inscreve nos nossos canais, a gente tá postando muita coisa sobre God of War, a gente tá tentando trazer o melhor conteúdo de God of War que a gente consegue. Se inscreve aqui no Popverse, se inscreve no canal do Gamelew, deixa o like nos vídeos pra poder nos ajudar com o algoritmo e também nos mande suas teorias nas nossas redes sociais. Os links estão aí na descrição pra vocês, tá bom, rapaziada? E dito isso, Calilzão, cara, começa você falando. Eu quero ver a sua opinião e depois eu dou a minha. Não, claro, de boa. Inclusive, a gente já gravou um vídeo no Popverse, eu não sei se ele já postou a essa altura, né, que esse vídeo tá saindo ou não, mas basicamente a gente conversou sobre isso já, pessoal, e eu acho legal, a gente achou legal fazer um vídeo só sobre este assunto. O que que acontece? Eu tenho visto aqui no canal Gamer Liu Games bastante gente que ainda não entendeu, como eu falei, a proposta da Santa Mônica. Pessoal, se você tá achando que você vai... Já vou direto ao assunto, tá, Bruno? Pode ir, pode ir. Se você tá achando, cara, que você vai jogar God of War Ragnarok e vivenciar ali uma experiência que conte 100% de tudo que tá escrito nos edas, nas sagas, nos contos nórdicos, você tá errado. Não é esse o pensamento da Santa Mônica. Os próprios diretores, eles já vieram a público, só eu já vi duas, três vezes, eles falando que o cerne, o centro, né, das atenções, da história, pessoal, o enredo do jogo, o foco, enfim, o que você quiser usar aí, é o Kratos e o Atreus, é uma história de pai e filho, onde o pano de fundo é a mitologia nórdica, é o Ragnarok. E aí a gente tem que levar em consideração, pessoal, outro fator, Kratos tá na jogada. No Zedas, Kratos não existe. E a chegada do Kratos no norte, né, ele trouxe muitas mudanças, tanto que o próprio Mimir fala, né, em um determinado momento que, olha, você mudou alguma coisa aí. Porque o Fimblewinter tá acontecendo, eu acho que 100 invernos antes, né, Bruno? Não me deixa falar merda. Cara, puta, não vou lembrar, não vou lembrar de cabeça, assim. Mas tá acontecendo antes. Eu sei que ele dura três ciclos de invernos ao invés de um, tudo mais, mas não vou lembrar quanto tempo ele dura antes. Ele tá acontecendo antes do planejado, e o Ormungandr tá num local onde não era pra ela estar. É, tem time travel, tem um monte de coisa. Mano, tem um monte de coisa, pessoal. Então, assim, a Santa Mônica, ela tá usando como pano de fundo a mitologia pra contar uma história de pai e filho. E juntando essa questão de que o Kratos tá mudando muita coisa, não vá lá achando, ah, Kalil, eu fui jogar e fiquei super triste porque eu não vi Skol, não vi Hatch, não vi Fenrir, não vi Rela, eu não vi Fulano, eu não vi o Slipnir, eu não vi... Cara, calma. Porque realmente isso pode aparecer, como pode não aparecer. E a justificativa... Sabe, Bruno, no Assassin's Creed, a galera aqui do canal GamerLiu tá acostumada com isso. Se aparecer lá um macaco dourado com cara de bozo, ninguém vai gostar. Mas depois que a Ubisoft falar, ah, mas isso aí é ISO, todo mundo, oba, é ISO. Então, tipo assim, a galera tem... A Ubisoft, ela tem como desculpa hoje pra colocar as coisas que ela coloca, como sendo algo dos precursores. E a mesma coisa a Santa Mônica, ela pode fazer. Galera, olha, o braço que o Tyr perdeu não foi o esquerdo, foi o direito no... Perdão. Não foi o direito, mas foi o esquerdo em God of War porque o Kraton chegou mudando muita coisa. Então, se acalmem, pessoal, porque muita coisa pode ser diferente daquilo que você conhece, não é mesmo, Bruno? É, exatamente. Cara, o que o pessoal não entende... Inclusive, eu vi que um dos roteiristas do jogo chegou a twittar sobre as críticas que a galera estava fazendo. Falaram da Angri Boda, falaram sobre a história não estar seguindo 100% o que acontece. Rapaziada, não é possível que vocês estão em 2021 achando que vocês vão ver uma parada que é igualzinho, literal, o que a gente lê nas edas e tudo mais. Mas não faz sentido, cara. Não faz sentido. Os caras estão usando, que nem o Calil falou, como uma base para contar a história do personagem deles. É só isso. É só isso. Literalmente, é só isso. O que a gente pode fazer é se divertir tentando descobrir o que vai ser feito porque a gente tem uma referência e que não é uma referência que eles precisam seguir a torta e a direita. Eles podem falar assim, ô, tem o Baldur. O nosso Baldur é esse aqui. Ele não é aquele. É só isso, velho. E o Baldur do jogo é totalmente diferente. Totalmente. O Baldur era um cara adorado, se não me engano. Tem toda uma doideira dessa. Inclusive, se não me falha a memória, o Baldur era tão adorado que a Freya coloca a magia nele para poder fazer com que ele não morra. Porque a galera gosta muito dele. E se você olhar o Baldur no jogo, ele é um baita de um imbecil, mano. Exatamente, mano. Tá ligado? Então assim, é totalmente o contrário. Então, cara, rapaziada, vocês têm que entender que assim, é da hora toda essa conversa, é da hora as teorias, é da hora a gente conversar, só que a gente nunca pode deixar de ter uma parada chamada respeito. Tá ligado? Então assim, quando você começa a fugir um pouquinho do respeito, é porque você está perdendo a mão e porque você precisa dar uma segurada e rever suas ações. Saca? Sim. Então assim, a parada é legal, é divertida, a gente gosta de conversar sobre isso, porque, cara, eu acho que está no ser humano, né? O ser humano é curioso, o ser humano tenta descobrir as paradas. Sim. E a gente vira meio que, tanto eu quanto o Calil, quanto o pessoal do Meia-lui, o Sidão, a gente vira uma forma da gente vocalizar o que vocês estão pensando com relação ao que pode acontecer. Sim, exatamente. Só que a gente quer continuar fazendo isso de uma forma saudável. A gente não quer que role um Cyberpunk 2077 versão 2, onde vocês vão xingar a galera que está fazendo o jogo por causa de x ou y motivos. Principalmente porque os caras não fizeram literalmente o que tem na mitologia que a gente conhece. E detalhe. Respira um pouquinho. E detalhe, os caras já estão avisando já, Bruno. Entendeu? Porque eles têm... Tudo começou quando o pessoal... A gente não vai prolongar muito, pessoal, mas assim, tudo começou quando eles anunciaram... Anunciaram não, né? Na verdade, é um rumor de que o jogo vai ter aí 40 horas de gameplay e aí o pessoal falou pô, mas em 40 horas não dá pra mostrar Rela, não dá pra mostrar Sleeper, não dá pra mostrar não sei o que, não dá pra mostrar... Galera, é o que eu tô falando. É bem provável que nada disso aconteça. Mas em 40... Né? Mas em 40 horas, se isso mesmo se tornar uma verdade, eles conseguem contar a história que eles querem contar sobre Kratos e Atreus e repetindo... Porra, se consegue. Entendeu? Pelo amor de Deus, é tempo pra cacete, velho. Sim, exatamente. Inclusive, eles... Numa entrevista... Ah, na entrevista que eles deram logo depois da apresentação do gameplay, o cara perguntou lá, ó, e eu vi que no trailer falou de Odin e tal, a gente vai ver Odin? E aí eles falaram, sim, a gente vai ver Odin e tal, falou o nome do ator, tá? Só que é o seguinte, eles até falaram assim, ó, vai ser o mesmo esquema de Thor. É totalmente diferente daquilo que a galera tá acostumada, eles quiseram dizer. Odin não vai viver em um castelo, não vai... nada disso. Ele é simplesmente um cara que tá se preocupando com as coisas dele e nada mais e tal. Então vai ser muito diferente. Inclusive, ele usa essa frase no final. É isso que... Olha só, pessoal, entre aspas, é isso que nós fazemos. Nós pegamos algo e transformamos aquilo ao nosso jeito, tornando especial. Perfeito. não precisa falar mais nada. Exatamente. Cara, eu não tenho mais o que falar, que eles não se tem? Não, cara, é basicamente isso, eu achei muito necessário, porque eu tenho visto praticamente em todos os vídeos, né, tanto do meu canal, do seu, a galera meio que ainda não entendendo a proposta e naquela sede de tipo, mano, eu quero jogar pra ver isso, aquilo, aquilo e outro. Querer, eu também quero, pessoal, gostaria que isso aí fosse uma trilogia e que contasse em detalhes tudo o que a gente sabe no Zedas, mas não vai ser assim, isso é um fato, vamos aceitar, é um jogo, vamos nos divertir com o que nos for entregue e só festa, mano, é aquilo que o Bruno falou no início, você pode reclamar, você pode expressar a sua opinião, é claro que você pode, você deve, mas não se estapeia não e a gente já tá explicando pra vocês o que os diretores já falaram pra que você não se frusse, tá bom? Essa é a real. Perfeitamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi uma conversa porque a gente precisava conversar isso com vocês, até pra manter, que nem eu falei, essa comunidade bacana que a gente tá criando. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, esquece de se inscrever aqui no Popverse, se inscreve no GamerLiu também, ativa o sininho pra vocês não perderem nada e também deixa aquele like monstro pra nos ajudar com relação ao algoritmo, né Calilzão? Com certeza, isso é muito importante. Fechou, pessoal, muito obrigado, valeu, falei, até a próxima. Valeu, até mais, tchau, tchau.